Olá, nós estamos aqui reunidos com o CF do Access Consciousness, Matt Bostler, e ele está aqui para falar sobre o Fundamento, que é um dos cursos de maior expansão do Access, que vai te trazer uma maior expansão de consciência, vai mudar a sua vida. Então, nós estamos aqui com duas tradutoras, a Juliana e a Adriana, e elas vão traduzir para ele o que a gente está falando e vão traduzir para a gente o que ele está falando. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês e de fazer esse vídeo sobre o que é o Fundamento de Access. Eu conheço muitas pessoas que tomaram barras e isso criou uma enorme mudança em suas vidas, e eu quero dar uma ideia do que mais é além disso. Eu conheço muitas pessoas que fizeram classes de barras e tiveram muitas transformações nas suas vidas, e eu estou aqui para a gente conversar sobre o que mais é possível além disso. E eu conheço muitas das pessoas que eu trabalho com, a maior coisa que eles estão tentando lidar com é as mentiras em suas vidas. E muitas das pessoas com quem eu trabalho, uma das grandes questões que eles estão lidando são as mentiras nas vidas. E muitas vezes, mesmo que a gente não saiba, a gente está construindo as verdades e as mentiras em cima dessas mentiras. Então, o que se você não tivesse nenhuma mentira na sua vida? O que seria então? Então, e se você não tivesse nenhuma mentira na sua vida? Como seria isso? Certo? Muito melhor. Sim, melhor. Exatamente. E a Fundação é uma aula de quatro dias em que nós te damos algumas novas ferramentas e possibilidades para começar a escolher de deixar as mentiras e entrar em um futuro diferente em que você possa criar a vida que você gosta. O Fundamento é uma classe de quatro dias em que a gente recebe ferramentas para poder sair das mentiras e entrar no que é a nossa vida. Então, se você é um facilitador de Bars e você está procurando ver o que mais é possível, eu gostaria de te convidar a algumas das possibilidades das fundações que eu estou ensinando no Brasil. Então, se você já é um facilitador de Bars e está procurando algo mais além, eu vou estar feliz de te introduzir a essas possibilidades de fundamentos que eu vou dar no Brasil. Adriana e eu já trabalhamos juntos por um tempo e ela está no Zoom aqui e eu sei que ela tinha falado sobre algumas coisas que mudaram em sua vida. Eu e a Adriana trabalhamos juntos há um tempo e ela agora vai falar um pouco sobre as coisas que mudaram na vida dela. E eu não estava esperando por isso, mas... Ok, uma das coisas que mudaram na minha vida foi eu botar minha cara no Zoom. Sim! E ela se relacionou ao Zoom. Uma das coisas que mudaram na vida dela é que ela está agora com a sua face no Zoom. E quem não ia querer ver mais o rosto da Adriana? Olá! Eu costumo dizer, assim, para as pessoas que me perguntam sobre o fundamento, que foi uma virada de chave na minha vida, de verdade. Eu costumo dizer, para as pessoas que me perguntam sobre a fundação, que foi realmente uma virada de chave na minha vida. A questão de estar no caminho da consciência, né? Não significa que eu esteja consciente todo o tempo, mas colocar para mim, inserir na minha vida as perguntas foi o que eu aprendi, assim, de fundamental, no fundamento. Estar no caminho da consciência não significa que eu esteja consciente todo o tempo, mas ter esse caminho, inconsciente, é o que é mais fundamental sobre a fundação. Sim! Oh, obrigado por isso! Sim! Quando a gente faz o fundamento, a gente aprende a ficar na pergunta. As ferramentas, né? Estar na pergunta, e as outras ferramentas que são entregues no fundamento, se você começa a usar a sua vida, realmente vai para além dessa realidade. Acontece além dessa realidade. E essas ferramentas, algumas delas são estranhas, mas a parte legal é que elas realmente funcionam. E é frequentemente a energia que a gente tenta lidar com as coisas da nossa mente, que limita a nossa realidade. E são essas ferramentas que podem, na verdade, sair e adressar essa energia, e mudá-la, que não é uma punta, mas é fundamental para a minha vida, também. Desculpa, eu esqueci. Oh, sim! Não tem problema. São essas ferramentas que estão na fundação, que realmente podem criar uma plataforma diferente para você, para criar seu futuro. E essas ferramentas que a gente recebe no fundamento, elas realmente são a base que vai permitir que você crie uma plataforma diferente para sua vida. Então, se você está procurando por mais, ou se você está procurando por mais, ou se você simplesmente sabe que existe uma possibilidade maior para o seu futuro, contacte qualquer um de nós, porque nós queremos saber como nós podemos contribuir a você, e como nós podemos poder mudar as coisas para você. Contacte qualquer um de nós, porque nós estamos loucos para saber como podemos contribuir para você e realmente mudar as coisas da nossa vida. Pode falar? Sim. Então, a partir de agora, a gente vai ter o primeiro fundamento em Campinas e vocês podem me contactar ou contactar a Joyce, que eu acho que está aqui. Para mim, está aparecendo aqui. Do meu lado. Olha a Joyce. Aqui. O grande de Campinas, que vai receber vocês aí. E depois vai ter um no Rio de Janeiro, no dia 16. A gente tem uma agenda que a gente vai começar a postar junto com os formulários no Instagram, no Facebook, tem Angélica, que para mim está aqui embaixo. Isso aí. Fala um pouco. e vai ter depois em São Paulo, eu não sei em São Paulo, ou Argentina. Vai ter no Rio, Salvador, no dia 23, também de janeiro. E depois vai ter em outros lugares. Está tudo na agenda. Então, vou deixar agora. Eu, em Brasília. Brasília, 13 a 16 de fevereiro. Então, esse Zoom aqui é para falar de todas essas classes a partir de hoje. Então, your call, Matt. Eu gostaria de ver vocês todos em pessoa, ver os olhos brancos e ver qual magia pode entrar em suas vidas se você escolhe tomar mais dessas classes com nós. Eu vou adorar ver vocês em algum desses lugares e saber de vocês e realmente ver o que podemos criar com essas classes. Então, obrigado, galera. Aprecíatão. Esperamos ver vocês em breve. Quanto melhor a sua vida vai ser? Obrigada. Beijo a vocês em breve. Obrigada. Beijo a vocês em breve. E quão melhor realmente a nossa vida vai ficar. Como pode melhorar? Tchau. Tchau. Tchau.